Música Colocar aí os celulares no silencioso, né? Afinal de contas, tem que começar com disciplina, não é verdade? Muito bem. Eu gostaria de saudar aos organizadores do evento, ao Jornal Valor Egonômico. E realmente dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui discutindo a presidência social no Brasil, que é de fato a reforma mais importante que nós estamos hoje efetuando no país e aquela que tem efeito por várias décadas. Em resumo, ela dá uma trajetória de evolução das contas públicas no Brasil para as próximas décadas. Eu queria destacar a presença de todos através da presença de, inicialmente, o Raul Veloso, especialista em contas públicas, o Armando Castelar, coordenador da Economia Aplicada do IBRE da Fundação Getúlio Vargas, o Caizou Beltrão, professor também da Fundação Getúlio Vargas, meu companheiro de trabalho, Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social no Brasil, e imprensa, senhoras e senhores. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco da necessidade da reforma da Previdência, porque eu acho que isto é o fundamental. Quer dizer, a grande discussão que se tem no país hoje, quando não só olhamos as redes sociais, mas discussões em diversos fóruns que tenham, de uma certa maneira, participado direta ou indiretamente, o que se coloca em última análise, principalmente por aqueles que não são especialistas, é o porquê fazer a reforma da Previdência, qual é a motivação. E aí, o segundo é exatamente o que está fazendo, a reforma da Previdência, quais são as consequências. Eu gostaria de, aqui, enfatizar um dado muito interessante, que é a evolução do gasto primário do Governo Central do Brasil nas últimas décadas, de 1991 aqui até 2016. E aqui mede o gasto primário com o percentual do PIB. Então, nós vamos ver que ele era de 10,8% do PIB, o gasto primário total do Governo Federal, em 91. E tem um crescimento muito forte. Olhem só o salto aqui de 93 e 94. E depois o amortecimento, um salto novamente, vai. E se nós olharmos, tentando estabelecer um padrão, nós vamos colocar, colocamos aqui em vermelho, o último ano de cada mandato presidencial. Bom, aí está claro o padrão. Independentemente de algumas mudanças no meio do mandato. Nós temos aqui um crescimento sistemático das despesas primárias, com uma aceleração muito forte, sim, no último período do Governo anterior. Portanto, isso traça claramente uma trajetória insustentável de crescimento do gasto primário do Governo Brasileiro e de uma insustentabilidade desse ritmo de crescimento de despesas para as próximas décadas. Isso gera consequências importantes, porque, evidentemente, os agentes econômicos não esperam acontecer. Eles agem em antecipação. Então, na medida em que exista cada vez mais, isso começou a se configurar nesses últimos anos, a partir dessa aceleração que se deu aqui a partir de 2011, na medida em que essa aceleração claramente tinha uma projeção que levava uma trajetória insustentável da dívida pública brasileira, nós claramente tivemos uma situação na qual o projeto, na realidade, de cada empresa, cidadão, cidadã, foi se defender. Aí nós tivemos uma série de consequências, uma queda dramática de 30% do investimento, na medida em que se gerou uma incerteza sobre a sustentabilidade do governo, em consequência da economia brasileira no futuro. E, a partir daí, o resto é a história, nós entramos na maior recessão da história do país, que, infelizmente, já começamos a sair dela. Mas, se nós olharmos a composição desta evolução, ela evoluiu aqui 8,7%, neste período de 1991 a 2015, eu vou chamar a atenção que é 8,7% de PIB, sobre a base, 8,7% de PIB, que cresceu. E nós vamos ver que o grande crescimento foi aqui a Previdência Social, Benefícios Previdenciários, Assistenciais, e etc. Este foi, digamos, o grande crescimento deste processo. Nós tivemos aí, portanto, cerca de 70%, praticamente, do crescimento, sendo representado pela evolução das contas da Previdência. Pois bem, o resultado da Previdência Rural, entrando agora numa divisão da Previdência Rural e Previdência Urbana, e aqui nós estamos falando em números absolutos, em bilhões de reais. Se nós olharmos, por exemplo, aqui, em 2002, nós vamos ter a Previdência Rural com um déficit aqui de cerca de 14,7 bilhões, e a Previdência Urbana, um déficit de 2,3 bilhões. E vamos ver a evolução disso. A Previdência Urbana, houve momentos em que ela gerou, durante alguns anos, inclusive, um saldo positivo, aqui. No entanto, em 2016, já um saldo fortemente negativo, mas a Previdência Rural, ela teve uma trajetória crescente de déficit durante todo o período. Em vermelho, a Rural, e em azul, a Previdência Urbana. Portanto, nós temos aqui, já em 2016, 103,4 bilhões de reais ao déficit da Previdência Rural, e 46,3 bilhões, o déficit da Previdência Urbana, totalizando 150 bilhões de reais. Se nós analisarmos agora, do ponto de vista exclusivamente da Seguridade Social, o déficit da Seguridade Social é maior do que a Previdência. Então, preocupante quanto o nível de déficit da Seguridade e a sua trajetória, em 2016, a necessidade de financiamento da Seguridade aumentou 92 bilhões no ano, alcançando 258,7 bilhões. Ou seja, para que possamos investir mais em saúde e educação, questões fundamentais, não só para o bem-estar, mas para o futuro da sociedade brasileira, é necessário que nós possamos estabilizar as despesas da Previdência Social. Como eu já disse em outras oportunidades, a discussão da Previdência no Brasil está mal focada. Não é uma discussão se deve fazer ou não deve fazer aqueles que querem fazer e aqueles que querem preservar direitos. Não é essa a discussão. A Previdência Social no Brasil, a trajetória atual é insustentável. E é importante mencionarmos que países e estados brasileiros, que já estão dando sinais disso, podem sim ter uma Previdência insolvente. Nós tivemos um exemplo fascinante, por exemplo, no caso da Grécia, que é um exemplo mais recente, mas outros países já vivenciaram isso, onde a Grécia quebrou. A Grécia, o governo grego, com algumas mudanças lá de composição partidária, o governo parlamentarista, celebrou o esboço de um acordo com a União Europeia, em troca de uma série de reformas, inclusive séria, dura, na Previdência, faria um ajuste, e aí receberia uma ajuda da União Europeia. houve um movimento de oposição populista que fez uma campanha fortíssima propondo não fazer reforma nenhuma, muito pelo contrário, restaurar alguns direitos que tinham sido retirados, etc. É o movimento do Siriza, liderado pelo Zipras. Eles ganharam a eleição, com apoio, inclusive, de grandes setores da classe média, etc. Quem sabe até, de alguns setores empresariais, vai gastar mais dinheiro, dar mais subsídio também. Muitos gostaram da ideia, evidentemente. Ganhou a eleição. O que aconteceu imediatamente? Muitos daqueles eleitores que tinham votado no Siriza, optaram por retirar o seu dinheiro dos bancos gregos e mandar para a Alemanha. Isto é, muito bem que gastasse mais, mas não com o dinheiro dele. O dinheiro dele, ele foi proteger. Inclusive, classe média, inclusive, pessoas de renda mais baixa tinham uma poupança no banco, mandou para a Alemanha. Está certo? Conta de poupançazinha lá no banco grego, mandou para a Alemanha. O banco grego, evidentemente, resistiu algumas horas. Fechou. Está certo? O governo assumiu, o novo governo assumiu, com os bancos fechados, país em crise total, insolvência absoluta. O que fez o governo grego? O novo governo, populista, eleito. Assinou, foi lá, assinou um acordo com a Alemanha, que disse, agora não, agora a Angela Merkel disse, nós precisamos, por causa da evolução da situação nos últimos dias, o acordo terá que ser e o ajuste e a reforma mais dura. e foi, e foi assinada, e foi implementada, e já tem lá um bom tempo. Outros países europeus chegaram a cortar valores de aposentadoria, cortar valores de funcionários, etc. Pagamentos funcionários. Em resumo, não é questão de opinião. O Brasil está na hora de fazer, sem grande drama, do ponto de vista, de solvência, etc., com tudo feito, com o teto de gastos, com a previdência aprovada, nós temos uma evolução das contas públicas brasileiras, que crescem um pouco, mas caem no devido tempo, mas com provisões constitucionais, dá segurança a todos, que de fato vai cair. Sobe um pouco e cai, porque tudo amparado na Constituição. Vamos falar rapidamente sobre a questão de gastos com a previdência versus idade média da população. Aqui, no vertical, nós medimos o gasto médio da previdência social, o gasto, não, desculpe, não é médio, o gasto total da previdência social, que está aqui, que no Brasil é 13% do PIB, então é uma medida em relação ao PIB, então está 13% do PIB o gasto do Brasil. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que são níveis, estão entre aqui os níveis da França e da Alemanha, França e Alemanha por ali, e acima do Japão, que é o Japão, vamos ver aqui, o Japão tem um gasto um pouquinho menor do que 10% do PIB com previdência social. No horizontal, nós temos a chamada razão de dependência. O que é isso? É o percentual entre pessoas que têm 65 anos de idade ou mais com pessoas que têm 64 ou menos. Está certo? Olha a razão de dependência aqui. Vamos ver que no Japão, quase, aqui o número de pessoas com mais de 65, se aproxima de 50% do número de pessoas de 64 ou menos. Então, o Japão tem um número de pessoas já em idade de aposentadoria muito maior do que os demais países. No entanto, nesse aspecto, nesse quesito, o Brasil está também aqui ao redor de 13%. O Brasil é um país com população relativamente jovem ainda, o número de pessoas acima de 65 sobre as pessoas abaixo de 65 ainda é relativamente baixo. no entanto, já tem um nível de despesa de previdência similar à dos países armadurecidos. Claramente, insustentável. É uma conversa interessante que eu tive com um amigo, que é um grande líder político no Brasil, que estava me mostrando, ele é contra a reforma da previdência, e estava me mostrando, procurando demonstrar a tese de que a previdência brasileira é muito generosa. Eu disse a ele perfeitamente, eu tenho toda a razão, muito generosa, só que alguém tem que pagar, quem paga. Quem paga é a população brasileira, e tem que ser solvente. Boas-vindas, doutor Ricardo Patal, meu amigo da UGT. Se nada for feito, a razão de dependência do Brasil piora pela evolução demográfica que dá, interessantemente, na Europa, por razões diversas demográficas, porque algumas populações começaram a cair, as populações começaram, retomaram o processo de ter filhos, etc., num movimento de longo prazo, essa tendência inclusive é cair, enquanto a tendência brasileira está sendo uma tendência de subida direta. o impacto da demografia no INSS se nada for feito. Então, nós temos aqui, em 91, as despesas totais do INSS eram 3,3% do PIB. É lá. Em 2016, está aqui, 8,1% do PIB. e 2017, desculpe, 2060, 17% do PIB. Então, nós vamos ter uma situação onde, não só ela cresceu as despesas do INSS nos últimos 25 anos, de uma forma dramática, de 3 para 8,1% do PIB, mas, ela continua crescendo se nada foi feito nesta dimensão. Isto, portanto, obviamente, é insustentável. Foi aprovado o teto dos gastos. Teto dos gastos é uma necessidade, porque, de novo, é o que garante que as despesas públicas não vão crescer de forma descontrolada insustentável e o país caminhar para a insolvência. Isso é que aumentou a confiança na economia brasileira, isso é que fez com que a economia possa estar voltando a crescer. Então, o teto gasto está na Constituição, primeiro, é um fato. Segundo, é fundamental, importantíssimo. Isso é que está permitindo o Brasil voltar a crescer. Agora, vamos considerar que não se aprove as despesas da Previdência Social. hoje, cerca de 60%, ou um pouco menos, cerca de 50% dos gastos é o regime geral e o regime próprio, servidor público, e mais 4% de BPC, LOAS, é o benefício de prestação continuada para idosos, deficientes, etc, etc, etc. Muito bem. e 45,4% é o total do orçamento dedicado para outras despesas. Resumo, verde escuro é Previdência, verde claro, benefícios para idosos, deficientes, etc, e vermelho, todas as outras despesas. Mesmo que todas as outras despesas contraiam-se para 33%, ou apenas do total do orçamento, nós vamos ter uma situação que isso não vai caber no teto. De novo, e o teto é fundamental. Então, o que vai acontecer? As demais despesas terão que se acomodar com 20% do orçamento. em resumo, começa-se claramente a caminhar para a inviabilidade em 10 anos, não é em 50 ou 60, não, 10 anos, que é um período em termos de contas públicas relativamente curto. Se for aprovada a reforma da Previdência nos termos que está se discutindo e etc, nós teremos condições de equilibrar no futuro o orçamento na medida em que as despesas moderam o ritmo de crescimento, despesas da Previdência, as despesas de outros benefícios e, pelo menos, um terço do orçamento poderá ser dedicado a outros investimentos e até outros itens tão necessários para o desenvolvimento do país. Vamos falar de taxa de reposição. Isso é uma coisa que está sendo muito discutida, não é? Essa ideia de quanto tempo tem que trabalhar para ganhar 100% do valor máximo e etc. Muito bem. A taxa de reposição é aquilo que, em média, os aposentados ganham quando comparados com o que ganhavam antes de se aposentar. Se nós olharmos aqui, uma comparação, por exemplo, com a Europa, que é um continente rico, amadurecido, e que tem a famosa política do bem-estar social, distribui recursos, etc., para o bem-estar social, nós temos aqui, na Europa, em azul, nós temos aqui uma média europeia de 56%. 56% é o quê? Em média, o que ganha o aposentado comparado com o que ganhava antes de se aposentar. 56% no Brasil é 76% hoje. Então, é um, digamos, uma taxa de reposição substancialmente maior do que a maior parte dos países da União Europeia, por exemplo. só tem um país aqui que tem uma taxa de reposição levemente maior do que a brasileira, que é Luxemburgo. É um país pequeno, centro financeiro, rico, uma cidade-estado, e que claramente mostra que o Brasil aqui está numa situação interessante de um certo ponto de vista, de outro lado, temos que resolver o problema de como financiar a previdência social, como baixar as despesas para caber no orçamento do país. A outra aparece, a outra questão aparece na relação em questão dos benefícios sociais, isto é, o valor dos benefícios assistenciais em relação ao PIB per capita no Brasil só é inferior ao programa equivalente da Bélgica. Então, o benefício ao idoso como percentagem do PIB per capita e em diversos países. Nós vamos ver aqui que o Brasil está aqui com 33%, tem um país só aqui europeu maior, com um percentual maior, que é a Bélgica. Se nós compararmos, por exemplo, com um país que tem condições socioeconômicas muito parecidas com o Brasil, que é o México, 1% o México, 2% a Índia, Colômbia 5%, e por aí vai. Estados Unidos, 16%. Em resumo, isso mostra a dificuldade de pensarmos seriamente nesta questão no Brasil. A outra questão importante é o incentivo que existe no Brasil à aposentadoria precoce, principalmente devido às aposentadorias especiais e também aposentadoria por tempo de contribuição. E aí é uma discussão que nós temos que olhar de novo do ponto de vista da sustentabilidade de um lado e da equidade de outro. Eu recebi um e-mail há um tempo de um cidadão que eu não conheço, mas que ficou, sabe, se informou, etc., e mandou um e-mail para mim e dizia o seguinte, eu comecei a contribuir aos 18 anos e espero completar os 35 anos de contribuição e me aposentar aos 53. E eu, diz ele, não gosto de trabalhar. e eu prefiro me aposentar e gozar a vida. E por que que eu não posso, então, não poderia me aposentar aos 53? Eu respondi aí o seguinte, você tem todo, por mim, você poderia aposentar até aos 43, está certo? O problema é que alguém tem que pagar a conta. E cada vez mais a chamada sobrevida, que é o tempo que as pessoas vivem depois de aposentado, começa a tornar essa conta impagável. Eu estava num debate com parlamentares um dia desse, aí um deles até falou, é, aliás, desculpe, eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava ontem numa festa de um amigo, muito boa, ele estava comemorando 20 anos de aposentado. Está bom, alguém está pagando, no caso, a Previdência Social brasileira. então, é essa dificuldade, quer dizer, essa generosidade gera um custo que, em última análise, a sociedade como um todo, todo está pagando via esse aumento das contas públicas e alta taxa de juros, porque a dívida pública começa a subir e subir, gasto aumentando, taxa de juros, sobe e o país todo paga a conta. Se nós olharmos agora a questão da aposentadoria precoce, como eu comecei a mencionar, olhamos o México de novo, o México tem uma idade média de aposentadoria hoje de 72 anos, Coreia 71, Chile 69, Estados Unidos 65, 65, Brasil 59, menor que o Brasil, de novo, Luxemburgo. Está lá. Em resumo, de novo, vamos precisar precisar aqui de fazer algo que garanta a todos os brasileiros a grande segurança, que é todos vão receber a sua aposentadoria. Não haverá insegurança, crise fiscal à frente. E isto é a segurança que, de fato, nós temos que dar aos brasileiros. O gráfico aqui é um pouco complicado, que é o que ele procura demonstrar a evolução, vai aumentando essa suposta generosidade, a taxa de juros vai aumentando, ou simplesmente posso lhes dar a conclusão de que, de fato, o juros sobe, portanto, a remuneração tem que se pagar para as pessoas pouparem, e, portanto, a ver investimento vai ficando cada vez mais alto, e o que é uma das razões da alta taxa de juros no Brasil. devido à demografia, os gastos com previdência vão aumentando com o tempo, como o gráfico mostra, e a reforma visa manter os benefícios previdenciários constantes com proporção do PIB, crescendo com o PIB. Isto significa reduzir as distorções econômicas no Brasil. Então, este é exatamente o sumário e a mensagem, esta é a mensagem que eu queria passar. Existe um debate interessante, diversos argumentos, que são argumentos falaciosos, um deles é de que existe um grande superávit da previdência social, e que, portanto, não é necessário fazer essa reforma. Esse argumento começou onde esta entidade que fazia essas contas de divulga, ela somava todas as receitas da Seguridade Social, da Previdência, e etc., e apenas as despesas do regime geral, isto é, do INSS, e do regime próprio do Servidor Público Federal. Portanto, existia um grande número de despesas da Seguridade Social que não estavam computadas. No momento em que se computa tudo, então os superávit viram, torna-se, o que é real, um déficit enorme, que é o que estamos mostrando. Essa apresentação foi se alterando com o tempo, a última que me mostraram ontem é uma outra, em que os números são torturados de uma forma diferente, então nós não vamos ficar perdendo tempo aqui a cada dia, cada apresentação, fazendo já uma mudança de número para mostrar onde é que aquele número está errado, etc. O fato é que, levando-se em conta todas as despesas e todas as receitas, como eu estou levando, o déficit da Previdência é enorme e crescente, só a Previdência Urbana e Rural, 150 bilhões de reais, levando-se em conta o processo como um todo chega assim a 180 crescendo e o importante de novo é que o Brasil está na hora de fazer esta mudança, porque nós podemos fazer esta mudança em primeiro lugar no momento em que permite ao Brasil sair dessa recessão que é a maior da história, diminuir o desemprego, taxa de juros estrutural, da economia cair e o Brasil voltar a crescer. E segundo, não chegou a um ponto onde é necessário, como alguns países tiveram que fazer, de cortar benefícios, cortar aposentadores depois que a situação já está absolutamente insustentável. O que nós temos agora é mudar a trajetória, mudar o ritmo de crescimento e ajustar para que o país possa ter uma Previdência sustentável no futuro. E finalmente, a questão não é discutir eu sou a favor, eu sou contra, etc., eu gostaria disso, eu gostaria de aqui. Todos gostariam que todos tivessem o maior número possível de benefícios. O problema, de novo, é que é necessário que as contas sejam sustentáveis. Um outro dado, apenas para terminar, se fala o seguinte, se se cobrasse os grandes devedores, poderia-se pagar a Previdência Social. não é fato, os grandes devedores, pequenos devedores e médios devedores são cobrados de uma forma rigorosa, existem áreas inteiras da Procuradoria Geral, da Fazenda Nacional, da Previdência e da estrutura jurídica do governo que tem por função exclusiva cobrar isso de uma forma agressiva, às vezes as pessoas até reclamam que o governo está sendo muito forte na sua cobrança. Agora, vivemos num país democrático, Estado de Direito, tem procedimentos judiciais, tem procedimentos que vão ter que obedecer os riscos legais e enfrentar situações objetivas do chamado déficit, desculpe, da chamada dívida total com a Previdência, a maioria, mais de 50%, quase 60%, são companhias falidas, quebradas, etc., tipo VASP, Transbrasil, Vargas, companhias que quebraram. É a grande parte da dívida, chamada dívida da Previdência. Agora, existe aí um volume grande de dívidas que sim, é pagado, existe 50 bilhões de reais de dívidas já em processamento com chances de receber, porque as companhias têm condições de pagar, etc., 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 e mais uma parte ainda em processo, uma parte grande em processo de cobrança, agora, mesmo que cobrasse tudo amanhã, o que não é viável, evidentemente, devido ao fato que está um país de direito, etc., não é uma ditadura, vai lá e toma decisões substituindo o judiciário, o legislativo, etc., está de direito, a cobrança está prosseguida e normalmente para ter, então, tem todo um processo de execução, etc., garantias, e tal, arrestos, etc., mas mesmo que cobrasse tudo de um dia para o outro, fora do Estado de direito, é um pedaço do déficit anual. Então, o problema não é esse, nós temos que controlar, de fato, o crescimento da despesa. E a partir daí, sim, nós estamos já vendo os sinais disso, o Brasil já dá sinais de crescimento deste ano, nós já temos aí alguns itens interessantes, o índice do, por exemplo, que o Banco Central já divulga mensalmente BCBR, já mostrando crescimento, automóveis já mostrando vendas superiores ao mesmo mês do ano passado, vários índices já mostrando não só crescimento sobre o mês anterior, mas sobre o mesmo mês do ano passado. Já dados bastante otimistas sobre o primeiro trimestre deste ano, a economia deve chegar ao final do ano e este ano já com um crescimento importante em relação ao início do ano. Então, a nossa previsão é chamada de crescimento na ponta. Último trimestre de 2017 versus último trimestre de 2016, cerca de 2,7%. Se nós compararmos a média contra a média, como houve uma queda muito grande em 2016, a média contra a média é apenas 0,5%. mas, de novo, saindo de onde estamos, saindo, o crescimento é muito forte, o crescimento anualizado, isto é, o ritmo de crescimento no último trimestre em que entramos em 2018 já é acima de 3%. Em resumo, é isso que interessa o que está acontecendo já no país em função das reformas fundamentais. Sucesso a todos no seminário, obrigado pela atenção, vamos em frente. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigado pela sua abertura no nosso seminário Os Caminhos para a Reforma da Previdência, em nome do valor agradeço a sua presença e eu queria só relembrar a todos que estão tanto aqui nos assistindo ao vivo como os que estão nos vendo pela transmissão que podem mandar as suas perguntas quem está aqui pelas fichas que as nossas recepcionistas estão circulando e para quem está nos assistindo pelas redes sociais hashtag PrevInforma para enviar as perguntas nas redes sociais no Facebook do Portal Brasil e também no Twitter. E para falar continuar o nosso evento e para falar um pouco para a gente de Previdência Social ao redor do mundo prazer que convido também o professor Armando Castelar que é coordenador de Economia Aplicada do IBRE da Fundação Getúlio Vargas Armando, por favor muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos fazer aqui também com o meu celular antes que seja tarde quero antes de mais nada agradecer o convite do valor para vir aqui fazer essa exposição a mensagem básica da minha apresentação não é correr país a país tentando descrever como é que foi feito em outros lugares a mensagem básica é dizer que o que a gente está vivendo é muito semelhante ao que outros países estão vivendo ou viveram antes porque a demografia andou mais rápido em outros lugares e que é em cima de uma notícia muito boa as pessoas estão vivendo mais porque as pessoas estão vivendo mais isso está tendo uma série de implicações que vão de gastos com saúde calçadas milhões de transformações que a humanidade inteira está vivendo porque ela está vivendo mais o que é uma excelente notícia e no fundo mudar a previdência aqui em outros lugares é uma adaptação a mais do fato de que as pessoas tem que o mundo tem que se adaptar a essa realidade que de novo é uma excelente notícia entrando aqui um pouco na seara do Caizou que eu sei que ele vai falar bem melhor e mais sobre isso do que eu isso aqui é a proporção de pessoas no mundo que estão vivendo 60 anos ou mais obviamente a primeira coisa que aparece nesse gráfico é que é um número muito maior de pessoas que estão vivendo mais em 1960 eram um pouquinho menos de 8% a projeção para 2050 é quase 22% mais de 2 vezes e meia é o que era de novo uma excelente notícia a outra excelente notícia é que vocês veem que há uma mudança significativa na inclinação dessa curva ela vinha num determinado ritmo até a década passada e da década passada em diante ela acelera num ritmo muito forte é mais de 4 vezes mais rápido que o ritmo que ela vinha antes então são duas boas notícias mais gente vivendo mais e cada vez mais rápido isso está acontecendo é no mundo inteiro isso não é uma coisa do Brasil e daí porque o mundo inteiro está engajados em mudanças no seu regime de previdência as coisas estão mudando obviamente é a vida como um todo de novo das calçadas dos carros até a previdência a saúde e assim por diante o Brasil o que distingue o Brasil é que ele saiu mais de trás mas está andando mais rápido do que os países que já fizeram reformas então no certo sentido a gente está vindo um pouco atrás porque a gente veio atrás na demografia só que a gente está mudando ainda mais rápido do que o mundo está mudando então nesse slide o que vocês veem é a União Europeia lá em cima em amarelo América Latina em branco e o Brasil em azul como vocês veem o Brasil saiu de baixo da América Latina e está ultrapassando ultrapassou alguns anos atrás a proporção de idosos do que a América Latina tinha em 27 anos a gente vai chegar onde a União Europeia está hoje em dia algo que a União Europeia levou mais de 80 anos para fazer a gente vai fazer em 27 anos que é passar desse patamar de 12,5 que é hoje para o patamar que a União Europeia está hoje que é 26,1 então de novo o Brasil tem uma boa notícia em dose dupla as pessoas mais gente está vivendo mais e isso está mudando mais rapidamente do que nos países que já tiveram que lidar com essa questão da reforma da Previdência mais atrás uma estatística que eu acho que ajuda a ver isso é essa de quantos anos levaram para que a população com mais de 60 anos passasse de 7% para 14% da população na França isso levou 115 anos levou de 1865 a 1980 para que a proporção de pessoas com 60 anos ou mais passasse de 7 para 14% da população no Brasil a expectativa é que isso leve 21 anos ou seja alguma coisa que é mais de 5 vezes mais rápido do que aconteceu na França de novo a gente obviamente quando está discutindo reforma da Previdência a gente está olhando isso como sendo um desafio de levantar receitas isso é uma excelente notícia imagina que a gente no Brasil também levasse 115 anos para passar de 7 para 14% da população a gente já está discutindo algo que só ia acontecer no ano 2136 era algo que ia estar num futuro distante creio que para todos nós que estamos aqui alguns mais do que outros essa é uma excelente notícia essa é a forma como a humanidade está evoluindo a gente está absorvendo tratamentos remédios formas de viver exercício isso está deixando a gente viver mais tempo mas de novo com a novidade de que no Brasil está acontecendo mais rápido do que acontece nos países que vieram na frente bom como é que os países estão lidando com essa boa notícia de que as pessoas vivem mais bom o desafio é permitir que as pessoas possam viver mais mas que as contas fechem ou seja que não vire um ônus muito grande para filhos e netos da gente manter a gente quando a gente para de trabalhar a previdência social é isso é um seguro social na forma como funciona no Brasil é um seguro em que as pessoas que trabalham hoje pagam as contas das pessoas que trabalharam ontem mas não adianta fazer uma regra em que as pessoas tenham que arcar com um custo enorme e dar uma enorme participação da sua renda para manter a vida das pessoas que viveram antes que agora são muito mais pessoas que vão viver muito mais anos portanto é uma conta bem mais pesada do que era na época que a gente que as gerações estão se aposentando as gerações estão prestes a se aposentar pagaram em relação aos seus pais e avós de novo esse não é um desafio brasileiro esse é um desafio no mundo todo porque no mundo todo as pessoas estão vivendo mais então o que os países estão olhando é como é que a gente mantém esse equilíbrio como é que a gente mantém uma conta para as gerações que hoje estão trabalhando que seja razoável e não muito diferente do que foi a conta para as pessoas que já estão se aposentando com os seus netos e as medidas vocês vão verificar e eu vou trazer os exemplos aqui depois não são muito diferentes das que a gente está discutindo por razões óbvias porque são as maneiras razoáveis de se equilibrar essa conta e de se definir o ônus para as gerações mais novas reposição parcial da renda a visão de que quando a pessoa se aposenta os seus gastos diminuem ela não precisa mais ao trabalho comprar terno pagar ônibus e assim por diante todo dia não precisa almoçar fora de casa assim por diante fim de regime de aposentadoria por tempo de contribuição porque eles não permitem esse equilíbrio eles funcionavam quando as pessoas viviam menos eles param de funcionar quando as pessoas vivem mais fim o limite ao acúmulo de pensão e aposentadoria alta na idade da idade mínima de aposentadoria igualdade entre gêneros redução dos benefícios para servidores públicos e equiparação de regimes porque aqui como em outros países os funcionários públicos vieram de uma herança de um sistema que era mais generoso do que para os servidores do setor privado o ministro Meirelles já usou esse gráfico então eu posso passar por ele meio rápido para mostrar que na União Europeia o Eurostat tem muito boas estatísticas por isso a gente usa muito a Europeia dados de reposição a reposição na União Europeia é só de 56% no Brasil ainda é de 76% a reposição parcial da aposentadoria é a norma em países que já viveram essa transição antes da gente de novo para fazer com que a conta que as novas gerações tenham que pagar seja uma conta razoável ou simplesmente elas não vão pagar e aí a gente simplesmente quando se aposentamos simplesmente ninguém vai pagar essa conta e a gente vai ficar a chorar sentado no meio fio outras medidas para a União Europeia aquela medida do gráfico anterior é uma dessas a comparação de salários para as gerações que se aposentaram recentemente outras mostram números ainda mais mais baixos na faixa de 50% em vez de 56% então tem várias medidas dessa de quantas pessoas recebem pós-aposentadoria giram nessa faixa de 50 a 66 50 a 60% ainda que com algumas variações entre países então de novo dar 100% de reposição não é a norma em países que já passaram pela transição demográfica que ora nós estamos vivendo outra coisa que está se tornando cada vez mais raro é a aposentadoria por tempo de contribuição é um levantamento recente isso eu peguei de uma apresentação do Rogério Nagamini do IPEA de 177 países pesquisados só 13 tem atualmente regime de aposentadoria por tempo de contribuição de novo era alguma coisa compatível com a realidade de uma demografia diferente mas não é mais compatível com a demografia então só 13 de 177 países tem esse sistema e desses 13 vários exigem mais que 35 anos de contribuição de novo é a mesma lógica as pessoas estão sobrevivendo mais tempo a conta depois que a pessoa se aposenta é maior que bom porque as pessoas vivem mais de novo é boa notícia que parece que nessa discussão da reforma da previdência a gente está esquecendo a gente está se adaptando a uma excelente notícia tomara que as pessoas continuem a viver cada vez mais tempo depois que chegam a 60 ou 65 anos tomara que a gente daqui a alguns anos tenha que viver outra discussão de reforma da previdência porque agora é a proporção de pessoas que vivem mais é cada vez ainda mais mais elevada isso de novo é uma excelente notícia como é que a gente adapta a nossa vida a essa excelente notícia o que os países aí fora estão fazendo é acabar com o regime de contribuição porque ele não permite o equilíbrio entre receitas e as despesas que vão ocorrer após a aposentadoria essa é uma lista do banco mundial se forem contar vão ver que tem só 12 países eu estou para descobrir quem é o décimo terceiro a maioria dos países que ainda tem aposentadoria por tempo de contribuição estão no oriente médio ou na África na Europa tem apenas um a Itália que é um país que vive em problemas constantes com a reforma da Previdência que é uma população muito idosa muito baixa taxa de fertilidade a Índia e os Sri Lanka são os dois casos na Ásia e nas Américas sobrou Brasil e Equador como países que tem essa tem essa possibilidade de aposentadoria uma outra coisa que os países estão mudando é as regras de acumulação de pensão por morte e pensão e aposentadoria eu peguei alguns casos aqui a Espanha simplesmente não permite que acumule as duas coisas Suíça também não permite Suécia não permite a Finlândia permite acumulação por seis meses de novo são países que tem essa estrutura demográfica que a gente rapidamente está caminhando para ter são países que também tiveram que mudar suas regras porque viveram essa boa notícia das pessoas viverem mais como é que eles vão mudando essa regra uma das coisas que eles mudaram é não permitir a acumulação de aposentadoria e pensão no sentido que a morte do parceiro não pode ser um prêmio obviamente a pessoa pode escolher um ou outro mas não ficar com os dois ou senão vira um grande negócio matar ou deixar o parceiro morrer porque a pessoa vai ter um padrão de vida que melhora a ideia do seguro social da previdência social é manter o padrão de vida dar segurança à pessoa de que ela vai ter um tipo de vida quando se aposentar que não vai ser não vai ter necessidade vai ter que ter algum equilíbrio com que ela manter esses são quatro países europeus tem outros exemplos em que permite-se mas é de condições muito parciais que dependem usualmente da da questões de filhos filhos menores etc de novo essa é uma das transformações que vários países estão passando também não permitir acumulação das duas coisas primeiro pelo sentido de justiça segundo porque a conta fica mais alta as pessoas vão ter que pagar duas e alguém tem que pagar e quem tem que pagar é a geração mais nova que de novo as pessoas vão simplesmente sair do sistema se o sistema ficar caro demais vai deixar de valer a pena para as pessoas as pessoas vão procurar empregos em que elas não paguem previdência ou simplesmente paguem previdência privada essa é outra dimensão talvez a dimensão mais que mais debate está gerando que é da idade mínima esses são dados da OCDE a OCDE tem a vantagem de incluir não apenas pessoas perdão países de renda alta mas países de renda média como a gente também então estão aí México estão aí Chile estão aí vários países como vocês podem ver na maioria dos países a idade mínima de aposentadoria é 65 anos é de novo a forma como se equilibrou esse talvez seja o item principal das reformas que outros países fizeram por que estabelecer uma idade mínima é importante para o equilíbrio entre receitas e despesas porque como as pessoas estão vivendo mais elas vão demandar pagamentos de aposentadoria por mais tempo então as pessoas tem que contribuir por mais tempo para poder receber aposentadoria por mais tempo a lógica é extremamente simples certo de novo é uma adaptação ao fato que as pessoas vivem mais vão receber pensão durante mais tempo tem que contribuir durante mais tempo qual é a alternativa é contribuir com mais é contribuir com uma participação maior do seu salário seja diretamente para a previdência seja via impostos as contas podem fechar dos dois lados você pode pagar mais impostos e os impostos seriam usados para pagar a conta da previdência ou você pode contribuir mais com a previdência para receber durante mais tempo por que os países optam pelo caminho da previdência e não dos impostos pela visão de que a previdência é um seguro social a previdência é algo que você contribui para receber o seguro a garantia de uma renda compatível com a que você tinha no período laboral que seja comensurável seria extremamente ineficiente que a gente taxasse outros setores não envolvidos na questão previdenciária para pagar a previdência social a gente possivelmente ia perder competitividade em outros setores a gente afirma mas iam deixar o país para procurar países em que os impostos são mais baixos e assim por diante então faz sentido que o equilíbrio seja dentro do seguro social que equivale à previdência esse foi o caminho que os países tomaram em outros lugares o caminho que o Brasil está tentando seguir nada mais é que o caminho que vários outros países seguiram anteriormente a outra a outra dimensão é a igualdade de tratamento por gêneros ali estão por regiões do planeta regiões da terra África Américas Europa Ocidental Europa Oriental Ásia e Pacífico ali está uma quantidade de países e vocês veem que em 67% dos países mundo afora existe igualdade de idade mínima e de regras entre homens e mulheres 85% na África 72% nas Américas 82% na Europa Ocidental 30% na Europa Oriental 54% Pacífico tirando a Europa Oriental certamente essa proporção seria bem bem mais elevada essa é uma discussão talvez das que eu tenho encontrado na discussão sobre reforma mais quente ainda semana passada em sala de aula eu estou profetor dando um curso em graduação claramente foi onde a coisa mais pegou fogo foi nessa questão de igualdade espero que a gente consiga ter a maturidade que outros países tiveram para lidar com essa questão aqui uma maneira diferente de apresentar isso uma série de países espero que vocês vejam todos eles fica mais ou menos claro que em quase todos eles homens e mulheres se aposentam aos 65 anos alguns países tem diferenças de idade por exemplo a Austrália tem seis meses de diferença desse grupo de países da OCDE também só o Chile tem cinco anos de diferença a Itália tem quatro Reino Unido 3,8 e por aí a Grécia um e meio perdão três um e meio como nessa diferença a Grécia é um caso interessante porque a Grécia tinha uma enorme despesa é muito parecido com o Brasil pelo tamanho da despesa com previdência pela diferença de previdência entre o setor público e o privado são casos bastante semelhantes de novo a regra é a igualdade os casos que ainda existe alguma diferença então provavelmente com os dias contados em relação a isso essa tabela o ministro Meirelles também apresentou a realidade de fato aquelas são as regras quais são as datas as idades com que as pessoas de fato se aposentam na média da OCDE 64 anos alguns países de novo os membros que o ministro citou como México como Coreia como Chile países que são países também agora é um pouco menos mas México e Chile são países muito semelhantes a gente aposentadorias em média aos 70 anos eu confesso que pessoalmente até me surpreende porque eu acho que o trabalho é alguma coisa que quando você tem saúde e vive mais você deveria aproveitar e as pessoas na média da OCDE de fato aproveitam e trabalham até os 64 o Brasil está totalmente fora da curva o Brasil está com 57 anos em média de aposentadoria é uma distância muito grande é uma distância muito grande quando você percebe como eu tentei mostrar no início da apresentação que a nossa demografia está evoluindo muito rapidamente para ser a mesma demografia que se tem na Europa hoje em dia 27 anos é o tempo que separa a gente da eleição do Collor está certo 27 anos atrás que a distância para a gente ter também 22% de pessoas com mais de 60 anos é o tempo que levou da eleição da posse do Fernando Collor de Melo até hoje 23 é do plano real até hoje são coisas que aconteceram anteontem quem preferir lembrar de 94 por outras razões pode lembrar que em 94 foi o ano que a gente ganhou novamente a Copa foi o nosso quarto campeonato foi muito pouco tempo atrás 27 anos é muito pouco tempo para frente se Deus quiser vamos estar todos lá lembrando desse seminário daqui a 27 anos espero e pensando puxa chegou temos aqui mais de 21% da nossa população com mais de 60 anos é impossível a gente ter essa conta percebe 20 e tantos por cento da população com mais de 60 anos e as pessoas se aposentando aos 57 e meio a conta não fecha não fecha aqui como não fechava em outros países de novo não é nenhuma outros países seguiram em frente com essas reformas antes porque a conta também pesou nesses outros países é uma um argumento que eu ouço é muito frequentemente é que bom mas o Brasil é diferente desses outros países porque a expectativa de vida ao nascer no Brasil é muito menor do que a expectativa de vida ao nascer em outros países é verdade é aqui vocês podem ver opa para cada país esses são os homens essas são as mulheres tá essa idade essa expectativa de vida de um homem essa expectativa de vida de uma mulher a diferença dos homens em particular parece bem pronunciada o Brasil está aqui a expectativa de vida ao nascer de um homem é menos de 71 anos quando você compara com esse grupo de países que é 78 em média você vê que realmente são 7 anos a menos um homem que nasce um bebê sexo masculino que nasce no Brasil tem uma expectativa de vida ao nascer que é cerca de 7 anos menor do que desse grupo desse grupo aqui de países e menor que quase todo mundo só lá tiver por alguma razão que eu desconheço tem uma expectativa de vida ainda menor a mesma coisa com as mulheres a diferença é um pouquinho menor o Brasil está aqui pouco mais de 78 anos aqui as pessoas estão na média entre 84 sei lá a faixa de 84 85 de novo também dá 7 anos de diferença então de fato a gente tem uma expectativa ao nascer no Brasil que é 7 anos menor a questão é que para a previdência o que conta é qual a expectativa de vida quando você se aposenta e quando o brasileiro chega aos 65 anos ele tem uma expectativa de sobrevida que é muito semelhante a expectativa de sobrevida de países ricos aqui quantos anos a mais as pessoas esperam viver nos vários países quando elas chegam aos 65 anos reparem uma boa notícia o Brasil não está mais aqui o Brasil está aqui agora entre México e Chile com valores muito parecidos quando o brasileiro chega aos 65 anos se ele é homem ele tem a expectativa de viver mais 16,7 anos se ele é mulher ele tem a expectativa de viver mais 19,8 anos no caso dos homens a OCDE tem um ano de diferença a mais um ano no caso das mulheres 1,4 ano então a gente na demografia em termos do que é relevante para a previdência social a gente praticamente já é um país da OCDE a gente já está com essa sobrevida a diferença de expectativa de idade de vida quando a gente nasce é por causa da mortalidade infantil e crime entre homens entre 16 e 24 anos não tem nada a ver com a reforma da previdência está certo e as coisas estão mudando muito rápido esse é um quadro que eu peguei do Paulo Taffner a nossa expectativa de vida ao nascer sobe um ano a cada três a nossa expectativa de viver mais quando a gente tem 60 anos sobe um ano a cada 15 ou seja daqui a 15 anos a nossa expectativa de vida ao chegar aos 60 vai ser três anos mais do que é hoje em dia aquele ato entre Brasil e OCDE já vai ter ido para o espaço a gente vai ter ultrapassado daqui a 15 anos o que hoje é a expectativa de sobrevida das pessoas aqui o que acontece aos 65 anos obviamente vocês podem ver como é que a gente andou desde os anos 40 é uma tabela do IBGE que aliás é um estudo super interessante mas vocês veem aqui que a expectativa de sobrevida quando a gente chega aos 65 sobe quase um ano a cada cinco é um pouquinho menos do que para 60 mas é quase um ano a cada cinco aquele gráfico de expectativa de sobrevida a gente vai ultrapassar a Europa hoje a gente vai ultrapassar OCDE hoje por larga margem daqui a 15 anos quando a reforma estiver completamente em vigor então de novo a gente está fazendo uma reforma que é a reforma para uma realidade de vida que felizmente vai ser a realidade de vida da Europa de países ricos felizmente a gente vai chegar a ter a expectativa de vida que essas pessoas têm muitos anos com certeza antes que a gente tenha na renda que esses países têm hoje em dia só evoluindo caminhando aqui para um final existe um processo semelhante em relação a questão de discussão de setor público então esse é um capítulo a parte reformas da previdência em todos os lugares em todos os lugares existe uma tendência a ter regimes que são mais benéficos para funcionários do que são para trabalhadores do setor privado o Brasil está fazendo tentando se propor uma grande transformação de sair de um cenário de sistemas com regras diferentes para um sistema que existe a separação dos regimes mas que são regras mais parecidas existe uma longa lista aqui de países que também fizeram isso são dois não perdão é um slide com isso não vou passar aqui país a país mas é aumento de idade restrição aposentadoria antecipada redução de generosidade de benefícios vários e vários países passaram por esse tipo de transformação de novo porque a conta para quem está trabalhando fica muito grande de outra maneira em cima de novo vou repetir pela décima vez uma excelente notícia os funcionários públicos também estão vivendo mais felizmente esse gráfico o ministro eu não sei me lembro agora se ele já usou não ele não usou esse esse aqui é a despesa com o regime de previdência dos funcionários públicos vocês veem aí que comparado a OCDE o Brasil já tem um regime de previdência de funcionários públicos bastante generoso muito mais do que a média dos países da OCDE de novo não por outra razão como em outros países a gente possivelmente vai ter que alterar as regras para tornar a previdência dos funcionários públicos incluindo carreiras que se antecipam que se aposentam muito antes da maior parte da população menos generosas é inevitável de forma geral o ministro já aludiu um pouco a isso o Brasil gasta com previdência como se fosse um país europeu como se fosse um país rico está certo então em termos da previdência total o Brasil tem uma despesa que é muito parecida um pouco maior de fato do que na média da Europa esse aqui é um gráfico semelhante ao que o ministro usou vou acabar com ele o problema é que o Brasil tem uma demografia que é somos muito mais jovens ainda a gente está ainda lembrando aquele segundo gráfico que eu mostrei a gente ainda tem 12,5% da população com mais de 60 enquanto na Europa a Europa já tem 21,2% é basicamente um para dois a gente vai felizmente chegar lá mas imagina o que vai acontecer quando a gente chegar lá a gente vai estar andando aqui percebe e não é uma questão de se tem déficit se não tem déficit é simplesmente uma despesa grande demais está certo de novo se vocês pegarem uma reta essa aqui é a reta dos países que relaciona mais ou menos idade com gastos com previdência se a gente seguir essa reta aqui quando a gente chegar daqui a 27 30 anos nessa situação 21,2% de pessoas com mais de 60 a gente vai estar gastando aqui em cima é é muito muito dinheiro né quer dizer se um governo gasta mais de 20% do PIB com previdência social é duas coisas simultaneamente provavelmente vão acontecer primeiro vai ter uma carga tributária altíssima e o Brasil vai ter ainda mais dificuldade de crescer do que tem hoje certo porque obviamente num país em que o investimento é tributado é uma carga tributária altíssima é muito difícil investir porque você fica praticamente sem lucro e não vai sobrar dinheiro para outras coisas então você vai ter o pior dos dois mundos você vai ter uma elevadíssima carga tributária simultaneamente a um governo que só gasta com previdência é mínimo de realismo deixando a negação de lado é fácil perceber que a conta não vai ser paga está certo a gente vê isso em outros estados do Brasil hoje em dia está certo quando o imposto fica caro demais quem paga foge do imposto a informalidade aumenta e a despesa está lá em tesouria deveria ser paga mas a gente já viu isso na Grécia a gente já vê isso no Rio de Janeiro a gente vai ver com certeza é com certeza não mas talvez em outros estados devo não nego pago quando puder essa é a regra que lá no Rio de Janeiro onde eu vivo as pessoas que deveriam estar recebendo aposentadoria estão ouvindo tinha mais um mas acho que já não era gráfico era só um obrigado a todos em um bom seminário Armando muito obrigado obrigado pela pela sua pontualidade que inclusive marca o celular que você esqueceu aqui mas eu já te eu já lhe entrego nós vamos agora para um rápido café de 20 minutos e aí a gente volta com os nossos dois outros painéis para falar de peso da peso da previdência nos orçamentos públicos e a proposta da reforma em debate com os nossos outros palestrantes então 20 minutos estamos de volta muito obrigado até agora e espero vocês daqui a pouquinho muito obrigado tchau